Muito bem, senhoras e senhores, mais um dia de Futebol Manager 2019 aqui no canal do Rude. Algumas pessoas vêm falando comigo aí em alguns eventos que eu faço e estão gostando da série. Legal, fico muito feliz e por isso fui atrás, agradecer o meu parça Rezende, né, do canal do BZK, junto com toda a galera lá. E o Rezende, que fui goleiro profissional, bom pra caramba, adora a série, eu vou botar qualquer hora ele de auxiliar comigo, auxiliar técnico, vou telar ele aqui e ele vai me ajudando durante o jogo. E ele descolou pra mim, olha aqui, temos o logo, meus queridos. Temos o logo com o Paulo Antônio, isso é bom. Bom, vamos comentar aí, né, agora a gente tem logo de todos os times do Brasil. Você entra na ferroviária, quer ver? Você entra na ferrinha, eu não sei, não lembro como é que faz, já agora é rápido. Mas, entende, você, você tá na ferroviária, tem todo, é, todo o kit da ferroviária, né, eu peguei a... É, ferrovi... eu peguei o kit de camisa e camiseta, tudo, caraca. O kit de camiseta, ó lá, tá vendo que legal a camiseta, um, dois, tô jogando com a camiseta do Tony aqui pra dar sorte, aqui no jogo ele já aposentou, mas no campeonato paulista é jogar contra o Corinthians, na verdade, no dia que você assistir esse jogo já foi o primeiro jogo, não sei quanto é que foi, porque eu tô gravando isso no sábado, à noite é tipo 7h10 da noite, vai começar daqui a pouco o Santos e o Red Bull, o primeiro jogo no Paquibu, só pra vocês entenderem mais ou menos a hora que eu tô gravando. O Rezende tá me ajudando em várias coisas, várias dicas aqui, eu mostrei pra ele uma tática, é, que é a tática que eu vou usar, eu acho que tá, gostei do meu time, e aí a gente tava conversando em algumas coisas, ó, rematar sempre que possível, que eu tava procurando, é aqui, ó, você só botar aqui, ele remata. Antecipar cruzamento, é, você antecipar, é antes da linha de fundo, né, você pode dar cruzamento rasteiro, cruzamento tenso, que é aquele cruzamento que a bola passa que nem um foguete na frente da área, tá escrito aqui, né, lançar, ó, largos, é, instruir jogadores pra colocar bolas mais altas na área com a intenção de encontrar um jogador com vantagem de altura, cruzamentos variados, é um pouco de tudo. Eu acho interessante começar, porque assim, ó, só mostrar pra vocês aqui, eu tenho, eu tô testando o Júlio, o Júlio Vitor, o Júlio Vitor de, 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 de atacante, junto com o meu amigo Cajuzinho, né, é, agora, o Júlio Vitor, atributos aqui, vamos ver a altura dele, cara, eu, faz tempo que eu não vejo isso, eu acho que outro dia eu fiquei na dúvida também, não, cadê a altura dele aqui, é, tá, osso, bicho, cadê a altura dele aqui, agora, ferrão, dinâmica, às vezes a galera já viu, tonto aqui no Rio, a vida tá aqui também, né, reputação, gente, você tem aqui, bem, bem bacana, todas as informações do jogador, é, caraca, engraçado, eu acho que o Júlio Vitor não é alto, mas, procurando a altura dele aqui, análise de atributo, não é, que bagunça, comparação, atributos, é, ah, desculpa aí, tô ficando louco, 1,7, desculpa, gente, 1,79, 75 quilos, é, e depois eu que sou louco, né, parabéns, Júlio, é, 1,79, 1,82, não são jogadores muito altos, né, então, eu acho que talvez seja legal desde o começo colocar cruzamentos tensos, porque cruzamentos largos, elas estão mais altas, tensos, e o rasteiro, se o jogador colocaria a bola na área mais junto ao revado, essa abordagem, que pode ser pouca estatura, mas que inversamente são rápidos, então, eu acho que é mais o rasteiro mesmo, para começar, é, que é jogadas pela esquerda, né, lembrando que a gente tem um foco pelo meio, eu vou jogar pelo meio aqui, porque é onde eu tenho o Ronde nele, né, vocês estão vendo que eu estou tentando mexer bastante, é, aqui, a gente já sabe, onde eu distribuo o jogo, é, aqui, sem posse de bola, desame agressivo, eu vou evitar a carrinha, ó, a intensidade, ó, quando você põe, é, desame agressivo, a intensidade aumenta, quando você tira, ó, a intensidade cai, mas também você evita cartões, é assim que eu vou tentar começar, o meu time ainda um pouco sem ritmo, Álvaro Pereira, o Dineiro e o João Vitor bastante sem ritmo, então, talvez, o que que eu faça? Eu vou colocar o Rodrigo, só para ir dando mais ritmo para o, o, o jogador, o Rodrigo é um pouco mais alto, tá vendo, 1,85, eu sou levemente favorito, é, Votuporanguense é um time paulista, né, 23 jogadores, ah, tá, agora eu vou inscrever todo mundo, o Adrian Rios, que foi o menino lateral que eu botei no, no, no time, porque acabou aparecendo a proposta palestrando, ele queria sair, eu acabei vendendo, né, a palestra aqui antes do jogo, calmo, vamos lá, agora, vergonha com vocês, é bom o jogo, não tiveram qualquer reação, e peraí, que eu deixei rápido, por causa dos jogos amistosos também, vamos colocar aqui, rápida, entre os melhores momentos, né, quando não tiver melhor momento, ligeiramente rápida, nos melhores momentos, boa sorte pra nós, boa sorte, ferrinha, é muito bacana você fazer um começo de série B boa, série C, que é tiro curto, né, logo depois tem o mata-mata, são dois grupos, e de volta, vamos ver, olha lá, jogador, eu já, vou priorizar, tem um cara que bata, um jogador que bata faltas, mas você pode ver que o lance é o contra-ataque, não é a jogada em si, é verdade, driblou todo mundo, isso, Tomego, já deram, Tomego, vou aumentar a intensidade aqui, vou colocar ela positiva, vou pedir pro jogador mochão, tomar um pouco de garra, tá cheio, tô pichijando, pachijão, 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 jogador precisa jogar bola, tô bem pior no jogo, tô bem pior no jogo, talvez a intensidade tenha que aumentar, eu não gosto de desanagressir, porque pra ter um cara expulso é um minuto, mas talvez seja necessário, agora um lance bem extenso, não é verdade gente, Rafael Caldeira, Caldeira eu já tive esse jogador, acho que quando eu joguei no Bragantino em 2018, é um bom zagueiro, agora ele tá no outro, forte, mas costa, cara, caralho, não estamos jogando nada, hein gente, vai aumentar a intensidade aqui, estamos bem mal né, estamos bem mal, não jogando absolutamente nada, 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 time bem apático, o cara não pode, está tomando um pau já fora do caso, o Bragantino que a gente fez amistoso com times menores, de patamar do que o nosso, em série regional, em série D, tudo, mas tem que testar, se ele vai pedir pra circular um pouco a bola, gol, é retiro, Rodrigo hein, nosso lado esquerdo, é o que a gente falou, né, tá bem forte, ó, Matheus Padilha, igual o Álvaro Pereira fazendo aqui, ó, mais a lateral defensiva, começada no ângulo, hein, melhoramos um pouco no jogo, né, já vai ter um lance de perigo de novo, vai empatar em dois minutinhos, vai ser bonito, hein, ah, o meu goleiro, eu botei o goleiro reserva, gente, puta vacilo, ó, o Caju, é, tá terrível, e, na frente da família, Caju, camisa número 11, na jogada do Espinoza, ali, tocou pra Álvaro Pereira, olha o tapa na criança, cara, pegou o Caju, sozinho, lá, puta esquerda, meu goleiro, saiu, perdeu no canquinho, nossa, ele deu invertido, ali, dá pra ver certinho no lance, caraca, o lance tá cheio, o jogo tá cheio de oportunidades, de alternativas, e meu goleiro é reserva, lá tem, Rodrigo Matal, agora não pagou de mim, eu não só, esse jogo é maravilhoso, é da ferro de área, esse jogo é maravilhoso, porque você virou, eu quero ver, de fochê tomar um empate, é virar, porque você vai falar isso, até eu fazer um dudu, que a galera pede muito, ah, que a torcida, vai fazendo o que o torcedor pede, e a Rágio tá acreditando, o time consegue, caraca, em três minutos, metemos três gols, que maravilha, Álvaro Pereira jogando bem, Matheus Paulo, no meu lado esquerdo é lindo, que virada maravilhosa, tem muito jogo, exalta muito, muito jogo, não, eu botei o Carlos Bruno no banco, porque eu tava testando o Spinoza de titular, olha lá, ele tá lá, não deixa ele, vou trocar, fazer uma troca agora, esse aqui vai ser meu goleiro no futuro, ele vai fazer uma cagada, eu vou ficar louco, boa, vamos ver pra quem, vai ninguém, Gabriel, ah, que merda, acabou o jogo, né professor, acabou o primeiro tempo, e aí, vocês trocariam, vocês botariam o goleiro titular no segundo tempo, ou deixaria assim, com o moleque da base, que é promissor, se inscreveu, comenta aí no vídeo, olha a defesa do goleiro, não, pra fora, foi pra fora, comentem o que vocês acham que eu devo, que eu devo, souberto, que eu devo fazer, pedir pra vocês, em vão dar uma palestra aqui, assertivo, vocês jogaram, gostei de jogar bem, mas não tem espaço pra melhorar, tá cheio, é, ouço meu podcast, tá bem legal, participação sempre de Erlan Dias, e Marquinho Dormer, é, entre nas plataformas digitais, e coloquem, mim, falei, exato, mim, falei, o radiofobia.com.br, barra podcast, desce os colosinho do mouse, e, e só entrar no link ali, assina o nosso feed, que tá bem legal, galera, lá vem eles, ó, eu falei com o Rezende, também, que tá me ajudando, e ele falou, que mostrar alguma garra, é um belo, é uma bela ajuda, né, pro time, mostrar alguma garra, é bom, que eu vou pedir criatividade, talvez também, vou mostrar alguma garra, vamos jogar melhor, vamos jogar melhor, porque a gente tá tomando a pressão, cachete, o Rondinelli é ok, talvez eu tire o Rondinelli já já, pra fazer, fechar mais o meio ali, o Rodrigo e o Caju, bem no jogo, também, fala pra cá, Caju, caraca, eu tô me empolgando com esse time, falando sério, que virada linda, que virada, lembra do Zé, uhul, o Zé que tem a voz igual do Tiririca, no momento, vou falar pra vocês, bate no peito e fala, Florentina, Florentina, nossa, que golaço, velho, Álvaro Pereira jogando demais, dois atacantes jogando demais, eu ia botar o, a gente vai fazer a cagada, a gente vai botar o pênalti, quem vai bater, Caju, ó, aí você pode ver, quem tá sereno, calmo, o verdinho já mostra, quem tá calmo é a melhor coisa, sereno, tá neutro, tem gente que tá nervosa, e o pênalti do Caju, é sete, o Rondinelli, ele tá sereno, mas é onze, vou botar o Caju, vai, por quê? porque ele é pior no pênalti, mas ele tá muito, ele tá calmo pra bater, ele tá bem, aí ele perdeu, acabou, xixi e foguei, ô, desculpa, vou fazer a perda, mas xixi ferrou, tá cheio, por isso, fez a faltinha, vai tomar o amarelo, o Caju fez dois gols já também, não dá pra criticar, nossa, olha o chute dos caras, velho, bom, o Rondinelli dá uma cansada, eu vou botar o Ícaro, que é um jogador que eu tenho, pra fechar o meio aqui, tá vendo, eu vou voltar ali apoiando, e aí o que eu vou fazer aqui, eu vou focar mais pelas laterais, vou voltar a focar pela lateral, quem mais aqui, o Soró tá bem, não tem muito mais que ficar inventando aqui, pra não dar aula, você pode dar palestra pro jogador que vai entrar, entendeu, pode ser calmo, é, xixi tem tudo que é prestígio, tá cheio, tipo, acho que tem, acho que tens muito para dar, eu acredito completamente que é prestígio, você não falou porra nenhuma pro cara, xixi vai lá, xixi entra lá e faz o seu jogo, daqui a pouco, Álvaro, é, eu posso tirar o Álvaro, e recuar o Mateus, o laço dele, vou juntar linhas aqui, olha o que acontece aqui, parece que o jogo tá osso, hein, bicho, eu tenho a instrução cautelosa, perfeito pra ter feito isso, agora o Pereira, mas ele vai fazer uma merda nessa aqui, deixa o Álvaro, vai continuar assim, caraca, bicho, vou tirar o Rodrigo, vou botar, não vou recuar o time, vou tirar o Igor, vou botar o, você pode, você tem um esquema aqui, que você consegue perder tempo, tá perdendo o tempo, maravilhoso, viu, prazer, na minha carne, a maior churrascaria do mundo, águas, bico de leve, pega na tenta que sai água, linguiça, outrora, outrora, linguiça, outrora, outrora, e sapatos, rastafari, único feito com dread, o dread de cabelo lindo demais, e óticas de, ótica única que vem com o cintor também, pra você fazer, e a EPC, maravilhoso, o golaço do meu volante, que jogo maravilhoso, 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 bom, troquei dois, tem mais um pra trocar ainda, tá bom, já acabou o jogo, o Álvaro Pereira, o problema do Álvaro Pereira, é que ele é, bem velho, o Espinosa, é que ele é mais velho, a chance dele cansar, é muito grande, bom, vamos já pro próximo jogo, galera, vitória, começamos bem, até, abasou logo, meus queridos, logo, logo já deu sorte, vamos pro próximo, bom, senhoras e senhoras, vamos pro segundo jogo, olha, vocês podem ver que no jogo, eu tava com barba no ovo, é um milagre, me esperei, e agora eu tô sem barba, é um milagre, na verdade, eu tive que gravar esse vídeo, um, um, dois dias depois, porque tava corrido, não, um dia depois, desculpa, tava corrido, e eu tô gravando já, esse vídeo, que é o próximo jogo, que é colado com, com o jogo do, do último jogo, que eu estreiei na série C, fiz 5x3, nesse momento, eu assisto Ferroviária e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, o primeiro jogo, das quartas de final, 24 minutos de jogo, ainda 0x0, estou com a camisa da Ferroviária, em homenagem aqui, a ferrinha do jogo, vou pegar o Bragantino, que me parece ser um time, mais ou menos, olha que loucura, de, valores individuais, esse aqui é um baita lateral, mas, é um grupo, parece que o time, o grupo é bom, o grupo é bom, então vai ser um jogo, bem difícil, eu tô achando, mas não tem ninguém demais, assim, esse foguinho é bom, esse cara aqui é bom, caraca, ele joga de recuado, vou fazer uma proposta, só pra causar, o cara vai, o time faz uma proposta, a gente vai começar, a fazer os vídeos, não vão ser mais diários, tá, a gente vai fazer, a cada 3, na verdade, 3 vezes por semana, mas serão 3 jogos, cada vídeo, beleza galerinha, agradecer o Igor Rezende, aí do BZK, ajudando pra caramba, várias ideias aqui, o cara manja muito, me ajudando pra caramba, também, é, vamos lá, eu vou jogar em casa, mas eu tô um pouco, com medo do Bragantino, meu auxiliar também, eu vou jogar mais fechado, apesar do seu favorito, o time Bragantino, já ganhou na estreia, é um time meio chato, eu não quero me expor, tanto não, deixa eu ver, a galera que tá aqui, beleza, a galera pro jogo, tá tudo bem, deixa eu ver, quem vai ficar no, no banco, eu tenho, eu peguei uns caras, pra fazer a experiência, aqui, pra ver se os caras, são bons, ó, pra, pro meio aqui, porque eu tô sem jogador aqui, se eu precisar, né, o Icaro, é, o Icaro, eu acho ele mais ou menos, vamos ver, quem tá no banco, tá, beleza, esses caras aqui, não estão inscritos, porque, eu não botei pra jogar, quando eu botar, é diferente do campeonato estadual, você pode escrever, não sei, acho que, vários jogadores, pra não dizer, todos, do mundo, né, desculpa aí galera, vamos pro jogo, segundo jogo aí, do vídeo, e segundo jogo também, da série C, vamos ver, que a gente consegue aí, como a gente ganhou o primeiro jogo, a gente não tem o desespero, de ganhar, mas, seria muito bom a vitória, ainda mais em casa, em Araraquara, lembrando que é ida e volta, vamos incentivar os jogadores, a tentar circular a bola, com mais passes curtos, boa, é, terá o jogo da volta, e vai ser em Bragança, na vida real, né, estão dizendo, que o Bragantino, vai ser vendido, para o Red Bull, ah, vamos botar o jogo, vamos ver aqui, cara, ainda estamos, o Xita, o Xita, ficou mudo, o Xita não fala, a gente quer ouvir o Xita falando, olha o Álvaro Pereira, tem dois caras na esquerda, aqui, tá vendo, esse é o lado mais forte, que é o lado esquerdo, mas eu não queria só focar no lado esquerdo, porque eu tenho receio, que desequilibre muito, o lado direito bem também, olha aqui, jogada boa, cara, não, vamos lá, e o Álvaro Pereira, ele marca mais, olha, ele vai ser, um, o Álvaro Pereira marca mais, e deixa o Matheus Padilha, mais solto, para ser um ala mesmo, porque se eu ponho só o Padilha, Matheus Padilha, talvez, falta aqui, falta por o Bagantino, vai ficar muito exposto, o meu lado esquerdo, com esses dois, não, fica muito forte, estou empolgadaço, com esse lado esquerdo aqui, mas, olha lá, mas é muito cedo ainda, né, Rondirelli, lá vem Rondire, tocou para a Bossora, Bossora cruza bem, a bola tirou, saca, o Rondirelli de novo, Matheus Padilha, batida, para fora, para fora, caraca, quase, bem no jogo, por enquanto, estamos bem, vamos fazer o gol, olha o Matheus Padilha, gol, é, dá ferro, galera, Matheus Padilha, estou tentando gritar muito, para não causar com os vizinhos aqui, tem uma vizinhança braba, que faz barulho para caramba, vocês tem vizinho, comente aí, vocês tem os vizinhos mala, como é que é a vizinhança de vocês, vocês moram em prédio, casa, comente aí, a gente interagir para trocar ideia, entra aí no Min Falei, meu podcast, em todas as plataformas digitais, se você, já quiser entrar direto, no episódio, você vai lá, radiofobia.com.br, barra podcast, desce o scroll do mouse, até chegar no Min Falei, já tem três episódios, quinta-feira, falaremos sobre a Bettina, que ganhou, mãe, ganhou mais de um milhão, em três anos, começando com mil e quinhentos reais, que mulher, que momento, né, ela também levou no nosso, ganhando o nosso segundo jogo, por enquanto, estamos jogando bem, e assim, eu não vou ficar dando instrução, quando estamos jogando bem, não precisa, bom, bom, bom rácio, entre remates, progrediu bem, até o último terço, até o último terço do terreno, a partir das posições centrais, perdeu bastante bola, em áreas centrais, na zona defensiva, teve dificuldade, em manter a posse de bola, no meio do campo do adversário, perdeu bastante posse de bola, no lado esquerdo, da zona defensiva, que é onde, o meu, meu lado mais forte, eu considero, Tiago Ernst ganhou, e perdeu a posse de bola, mais vezes, do que, qualquer outro jogador, da sua equipe, Tiago Ernst, o cara perdeu, e ganhou, ou seja, é ruim, é ruim e bom, enfim, ele está dizendo, que hoje, que ele fez isso, mais do que, qualquer jogador, do meu time, o time do Bragantino, é embaçado, botaram o Gabriel Pereira, que é melhor, que o Alisson Octave, é bom esse cara, o time, esse time do Bragantino, é um time, que você não pode, começar perdendo, olha, o meu lado esquerdo, como está mais forte, inclusive no jogo, porque é o tipo, do time, que se fizer um a zero, se tranca mais ainda, e você está ferrado, parece que eles, mudaram sua abordagem, botaram o foguinho, no meio de campo, vão vir para cima, e o Rodrigo, se machucou, e assim, quando o cara, vou dar palestra, deixa eu dar palestra, para o Julio Vitor, está certo, calma, acho que tem muito para dar, acredito que completamente, o que tem, é prestígio, está certo, é, pareceu contente, eu falei para ele, vai, você sabe como é que joga, vai lá e faz o que você sabe, essa palestra, é a pior do mundo, mas é, deixa ele empolgar, tá bom, e agora, eles estão com 4 jogadores atrás, eu não entendi, eles botaram o Pedro Rosa, que é ala, não, 4 atrás, nós botaram ala, espera aí, só um segundo, eles estão com 2 alas, entendeu, eles estão indo para a ponta, com tudo aqui, Guilherme tem que ser marcado, outro bom jogador deles, é um jogador que eu gostaria muito de ter no time, olha o passe do cara, é o que eu vou fazer para o apósito, caraca, um milhão, mano, não dá não, Rondinelli, cansou, vou botar o Ícaro, porque é para quê? É para dar uma fechada no meio, o Ícaro é um jogador, consultor, jogo avançado, beleza, como é que está o Cajú no jogo, 6 a 70, vou melhorar do lado esquerdo aqui, porque eu percebi que eles melhoraram a ala, então vou deixar um atacante só, vou botar mais um cara na esquerda, para ir para cima com tudo, acho que eu fiz merda, acho que eu fiz, então vi, aqui o 5 por 1, e com o resto de tomo, é que não foi pela minha esquerda, não é a valência, pedi para os jogadores concentrar, que é o final de jogo, vai, concentrar, vamos concentrar, seria uma bela vitória, mais uma, não é um mais uma, nossa, fez um, fez um, fez um, fez um, no meu podcast, que tem ajuda do, do Erlano Dias e do Marquinhos Dorn, a gente tem um momento, onde o Agnaldo Timóteo, leu uma sinopse de filme pornô, bom, muito obrigado, ative o sino aí, para receber todos os vídeos, lembrando que a partir de agora, a série vai ser, é, cada três, é, três vezes por semana, então, tá certo, você se ferrou, porque ninguém está querendo assistir, essa merda dessa série, agora você vai, daqui a pouco você vai acabar com ela, Lucha, não é verdade isso, é fato que vídeo, todos os dias, dá uma caída nos views, e, e também, vai ficar muito cansativa, para a gente editar, então, vai ser a cada três dias, só que vão ter mais jogos, tá bom, valeu senhoras e senhores.